Música Fazendo um tour pela cidade com a Intercoi e o Cochões, sete lojas em Curitiba e região metropolitana, cada uma mais perto de você. Nós estamos aqui na loja do Jardim Social. É a Intercoi e Cochões, a tecnologia internacional mais próxima de você. Cochões top de linha com milhões de facilidades. Você sonha todos os dias, né Simens? Isso mesmo, Bruno. Loja da fábrica com preço lá embaixo. Então vamos falar de preço. Star Comfort, né Simens? Isso, Bruno. Esse é o modelo Star Comfort. Ele tem 32 centímetros de altura, molas ensacadas individuais uma a uma quando um se mexe e o outro não o sente. Tecido em fibra natural de bambu, eucalipto e tem céu. E o Pilotop com 5 centímetros de espuma de viscoelástico com a tecnologia da NASA. E o preço? Arrebenta aí. Olha, o preço dele, estamos anunciando o conjunto de R$ 1,58 por R$ 1,98 de R$ 3.120, Bruno, por 10 parcelinhas de R$ 234. Cabe no bolso, 10 parcelas de R$ 234. Anota o endereço. Nós estamos aqui na Fagundes Varela, número 1883, no Jardim Social, muito fácil de chegar. Estacionamento próprio. Loja é linda. Qual o telefone, Simens? O telefone daqui é o 3053-3377. Essa é a Intercoi e Cochões para você, cliente optor. Loja de fábrica. Venha pra cá. Venha pra cá. Venha pra cá.